A Câmara Municipal de João Pessoa entregou o título de cidadão pessoense ao ex-comandante da Guarda Municipal da capital, Diogo Abrantes. A homenagem aconteceu durante uma sessão solene na última quarta-feira. Veja. A homenagem foi proposta pelo vereador Fernando Milanês Neto em reconhecimento a todo o trabalho realizado pelo ex-comandante da Guarda Civil Municipal de João Pessoa, Diogo Guedes. Foi comandante da Guarda há cerca de três anos, realizou um trabalho extraordinário à frente da Guarda Municipal de João Pessoa, participou do processo de valorização da segurança pública municipal através dos guardas. Foi através de Guedes que a gente levantou a defesa do armamento da Guarda Municipal que pudemos construir a valorização da categoria, seja salarialmente, seja da forma de trabalhar, seja da forma de colocar à disposição da sociedade. Foi através de Guedes que a gente teve a segurança pública sendo realizada em todo o processo de pandemia, ajudando na educação das pessoas, não só apenas repreendendo, mas podendo mostrar a importância do que é a segurança pública municipal. Então, eu não podia deixar que essa casa não homenageasse uma pessoa que teve uma importância tão forte na Guarda Municipal, na segurança pública, independente do cargo que exerça, seja como comandante ou seja como guarda, eu sei que o compromisso do Guedes será perene com a cidade de João Pessoa e com sua sociedade. Diogo Abrantes da Silva Guedes Serra é natural do Rio de Janeiro e veio à Paraíba depois de ter sido aprovado no concurso para a Guarda Municipal há oito anos atrás. O mais novo cidadão pessoense agradeceu o reconhecimento da casa que representa toda a cidade. Você recebeu uma homenagem, um elogio para quem trabalha em segurança pública, a gente está muito próximo do cidadão, é muito bom. Mas você receber um título desse, uma homenagem de uma cidade, realmente é algo para se guardar e se lembrar para a vida toda. Eu fico muito feliz, só tenho a agradecer a essa casa, a população de João Pessoa e reafirmar todo o meu comprometimento com a ordem pública e com a segurança dessa cidade. Obrigado.